Sem minha tristeza Diz ela que sem mala não pôde ser Diz em uma prece que eu alegro assim Porque não posso mais sofrer Chega de saudade, realidade Que sem mala não há paz Não há beleza, só tristeza, mágoia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois aí vem nos beijinhos, ainda deu no mar Do que os beijinhos que eu ganhei Na sua boca Tem todos meus braços Pois abraços são Dezé milhões de abraços Atentado assim, olhado assim, ralado assim Abraços e beijinhos e carinho sem perder Quebra-te a parte de negócios e você vive sem mim Quebra-te a parte de negócios e você vive sem mim E aí E aí Mais se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois aí vem nos beijinhos, ainda não mais Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Na sua boca Tem todos meus braços Pois abraços Quebra-te a parte de negócios e você vive sem mim Não quero mais que se lado e você vive sem mim Quebra-te a parte de negócios e você vive sem mim Obrigado. 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 Continuamos o repertorio sempre com os brancos de Jobim e o corpo vado em sensatez. Música 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 da música popular brasileira e vocês estão ouvindo agora os brancos instrumentais das guitarristas Rapsodia, Sambossa e La Zamba Argentina e agora nós vamos ouvir um brano que é da toda a outra parte do Brasil de Fado Português de uma cantante uma padista que a nós gosta muito mas faz o dar now e Omar Fala de Ti Eu nasci em algum lugar Donde se ha visto mais descendo o horizonte e ouvindo o mar jamais nasci como a voa cura da fonte e entre de um outro lugar onde se escuta o mar batendo contra o dói Vai, bebendo, não sei porquê como um barco a merced dos temporais Eu sei que o mar mal me escolheu Eu sei que o mar fala de ti 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 Obrigado 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 E dito tanto, e filha um tanto, volta sempre à enfeitiçã. Com seus mesmos tristes, bem os fatos, que não há algum diretrato, eu tenho um colecionado. Lá, vou eu de novo, como um tolo, procurar o disconsolo, que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Não há nem muito, não há escritório, que eu te sinto. O pecado, eu trago o peito, tão marcado. O pecado, eu tenho um colecionado, mas um soneto. O pecado, eu tenho um colecionado, mas um soneto. O pecado, eu tenho um colecionado, mas um soneto. O pecado, eu tenho um colecionado, mas um soneto. O pecado, eu tenho um colecionado, mas um solu, que eu tenho um colecionado. Música Grazie, era retrato in branco e preto di Succo Buarche de Olanda. Ci fermiamo un attimo. Eccoci, riprendiamo con un brano di una cantante italiana che a noi piace molto, è Patrizia L'Aquidara. Il brano è Rose. Grazie. 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 Por ser guardadas, subito, cercam-se Porque manisforas que não le possam tocar Por ser amadas, subito, cercam-se Porque manisforas que não le possam tocar Por ser guardadas, subito, cercam-se 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 Música 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 Se prender terrestres Del mundo E eu te amo Só te amo E eu te enero E eu te enero Mas o que resta É a pena E eu te enero E eu te enero E eu te enero E eu te enero A chitarra Federico Lato A sempre le percussione A sempre A stasera non cambia A stasera non cambia A stasera non cambiais 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 Amém. 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 Mãe, o couro de minha coração, desejo cena, tudo mais, pura rotina de amor. Sou esse nome para poder dar de amor, minha princesa atingou, da natureza, tudo mais, pura beleza. Mãe, o couro de minha coração, desejo cena, tudo mais, pura beleza. Mãe, o couro de minha coração, desejo cena, tudo mais, pura beleza. Um dia a cruia desce, convirá a vida do sonho, até gerar o som. O querer é o que a gente põe, na riqueza, a loreira, a pãe, a pãe, a pãe, a pãe. A de mãe, ouro de meio, coração, desejo-se, a lato do pai, pura novinha, a pãe, 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 a pãe. A de mãe, ouro de meio, a pãe, 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 a pãe A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ok, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Sei, nela não há paz, não há beleza Só tristeza, melancolia E não sai de mim, não sai de mim, não sai Vai, se ela voltar, se ela voltar Que sonja linda, que sonja louca Não sai menos beijinhos saídas no mar Do que os beijinhos que eu tenho na sua boca Dentro dos meus braços, pois abraço Já diz, abelhos, me abraço Já diz, abelhos, me abraço Já diz, abelhos, me abraço Tchau 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 Obrigado.